Em todo o mês de julho, diversos Brasis se encontram na Chapada dos Veadeiros. Em 2020, o Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros completou 20 anos. 20 anos de um trabalho que faz tecnologias sociais de diferentes povos brasileiros se encontrarem no coração do Brasil, criando um diálogo fértil entre o passado e o presente e fortalecendo nossas tradições culturais para as futuras gerações. Promovemos ações de educação, cidadania e perpetuação de saberes tradicionais com crianças e adolescentes aprendizes do projeto de arte e educação Turma que Faz, criando novas formas de fazer e pensar educação. Em 2021, queremos expandir as ações do Encontro de Culturas para o ano inteiro, celebrando nossos 20 anos de encontros. Vamos realizar encontros mensais entre mestres da cultura tradicional e as crianças e adolescentes aprendizes do projeto Turma que Faz, para transmissão e perpetuação de saberes ancestrais. O projeto Mestres e Aprendizes das Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros foi selecionado no programa de Match Funding do BNDES, que seleciona projetos capazes de deixar um legado para patrimônios culturais brasileiros. O BNDES vai triplicar cada doação da nossa campanha. Por exemplo, se você doar um real, o BNDES nos deposita mais dois reais, triplicando o impacto do coletivo. Precisamos de você para atingir nossa meta de 150 mil reais. Se não atingirmos, o dinheiro volta para você. Essa campanha é tudo ou nada. Para fazer parte, é só acessar o site benfeitoria.com barra mestres e aprendizes, escolher a recompensa que mais te agrada e colaborar. Nós acreditamos no fortalecimento das culturas tradicionais para as futuras gerações. Sabemos que você também acredita. Doe, compartilhe e faça parte dessa ação de memória.